Na Amazônia brasileira, a maior floresta tropical do mundo. É neste local, a 80 quilômetros de Manaus, que é realizado o programa científico Amazon Face. Iniciado em 2014, é um projeto brasileiro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em cooperação com o Reino Unido. Os participantes do encontro do G20 sobre pesquisa e inovação conheceram de perto o experimento Amazon Face, que avalia como a floresta amazônica vai reagir à mudança do clima. O guindaste de 45 metros de altura permite avistar a floresta e toda a infraestrutura do experimento. A tecnologia consiste em simular o aumento de 50% na concentração de dióxido de carbono na atmosfera comparado ao atual. As pesquisas são realizadas em uma estrutura de 16 torres de alumínio, de 35 metros de altura. A Amazon Face é, sem dúvida nenhuma, uma experiência que vai elucidar, né? E vai comprovar, numa experiência em campo, esse fenômeno e nos ajudar a nos antecipar ao processo de emissão de gases de efeito estufa e do que é que isso acontece na natureza. Então, é uma grande experiência e, por isso, atrai essa curiosidade de várias partes dos cientistas do mundo. Durante o encontro de inovação do G20, foi lançado o plano científico do Amazon Face, que estabelece as prioridades de pesquisa para os próximos cinco anos. Os investimentos brasileiros, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, são de 32 milhões de reais. O Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação é uma proposta da Presidência Brasileira do G20 e tem, entre os objetivos, construir uma estratégia de cooperação em inovação aberta. Países em desenvolvimento precisam de condições e capacidades tecnológicas equivalentes para reduzir emissões, tornarem suas matrizes energéticas mais limpas e renováveis e responder a crises climáticas e de saúde.